Você se lembra quem você era antes da sociedade te falar quem você precisa ser? Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Quarentão da Eva, que eu estou fazendo neste mês de dezembro, em comemoração aos meus 40 anos, que eu completarei dia 25 de dezembro. Gente, então, quando a gente é criança, a gente tem um monte de sonho, a gente é mais corajoso, projeta sonhos impossíveis, mas que a gente tem tanta esperança de que a gente vai acontecer, e com as realidades da vida, com as imposições, com os milhões de não, parece que esses sonhos vão se abafando dentro da gente. A gente passa a ouvir o que a gente precisa fazer para vencer, que na maioria das vezes é você tem que estudar, você tem que conseguir um trabalho, você tem que passar num concurso, você tem que ter sua casa e se casar e ter sua família. É muita coisa, claro que é muita coisa, é uma construção de uma vida inteira, e muitas pessoas são felizes assim e querem apenas isso para a vida. Só que às vezes você abafa a sua vontade para fazer aquilo que é mais conveniente para a sociedade, conveniente para a sua família, e você esquece de expor ou de lutar por aquilo que realmente você quer. Você já parou para pensar nisso? Por isso que tem tantos casos de pessoas que iniciam a faculdade, que concluem a faculdade e não era isso que ela queria. A gente cresce meio que, sabe, nessa direção. Eu tenho que andar nessa direção, se eu andar para cá, não pode. A gente abafa nossos sonhos e esquece de fazer o que a gente queria, e você vai tentar fazer isso depois que está velho, tipo eu, né? Depois que passou duzentas. O que acontece quando você quer sair dos padrões? Por exemplo, eu vou fazer 40 anos. Eu já teria que ter minha família, já teria que ter casado, filho na faculdade, estar sozinha na minha idade não pode, é errado, você está fora do padrão. Para você ser feliz, você tem que estar casada, você tem que ter filho, você tem que ter o seu marido. A pessoa não pode escolher simplesmente estar sozinha? Ou a pessoa pode escolher simplesmente não ter filhos? Será que é realmente o que a pessoa queria? Será que a pessoa está casando realmente lá com 20, 25 anos porque ela queria? Ou porque ela foi imposta aos pais que casassem? Ao invés de escutar o nosso coração, a gente quer escutar o outro para fazer a vantagem do outro. A vantagem do pai, da mãe, do irmão, de quem for da sociedade. 24 horas por dia você convive com você. Então você tem que fazer o que você quer. Você tem que se satisfazer. Se você não for feliz com você, não é a sociedade, não é o que está na sua volta que vai te fazer feliz. Eu acho que chega um momento que a gente olha para a nossa essência. E a nossa essência foi abafada pelo mundo, pela sociedade. E a gente esquece de ser o que a gente é. E às vezes a gente consegue ainda resgatar, se encontrar. E aí a gente é feliz de verdade. Você quebra os padrões e você vai realmente ser feliz e vai pensar, gente, eu sou tão feliz e precisava de tão pouco para eu ser feliz. Às vezes você fica numa bolha e acha que você não vai conseguir sair dessa bolha nunca. E que você nunca vai alcançar aquele tal sonho, aquele objetivo. Porque você aprendeu a ser limitado. Parece que você só podia chegar até ali. Você podia simplesmente estudar, crescer, fazer um concurso. Pronto, mais nada. E você pode muito mais que isso. Então quando você vai em frente, quebra os padrões, vê que você pode muito mais além. Aí você vai realmente encontrar a sua felicidade, seja o que for. Como eu falei, só você sabe. Só você lá no íntimo do seu coração sabe para que você vem nesse mundo. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido esse vídeo. Tomara que eu tenha falado coisa com coisa aqui. Se você gostou, clica em gostei para mim. Compartilha o vídeo para as pessoas que você gosta. Se você é novo no canal, se inscreva. Me segue aqui nas minhas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.